Bate no distrito DK DK bate distrito Canadá Bateu na Demoraique ontem Fechou? Então a DK bate no distrito Meu Deus do céu Canadá bateu na Demoraique ontem Meu Deus, ontem foi isso, hein, chat Eu não tava assistindo, eu não tava logado, eu acho Eu acho que ontem foi Ontem eu acho que eu tava na Caralho, eu abri live ontem, chat Acho que não, né Entendeu? Underground Bateu na Demoraique também Na guerra Mano, chat, pega a visão Ontem, ontem Nós fizemos as contas Eu matei sete O O 2M E o Eric mataram treze Então só eu O 2M E o Eric Nós matou vinte Vinte nós matou Vinte Vinte cabeças Nós três Três cabeças matou ontem Vinte Nós matou Beco Beco Não, calma aí Eu quero ver Vai bater no Zé Pequeno Ele vai botar Quero ver Beco E grota É um só Tem que fazer Entendi Entendi Dá pra fazer a junção Aqui Dá pra juntar o Beco Aqui Pronto Fusão pro Beco Aqui Pra o Beco Não sair por trás Fusão Aqui Fusão Pronto Fusão Fusão Eu não vou falar Que o Beco Perde pros caras Porque não perde Porque nós vai Tá junto Como é que é Entendeu Aqui Fazer uma junção Aqui também Fazer uma junção Aí Que o bagulho Ia ficar Igual Igual Disgraça